Salve, salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Warframe Hell Minf e hoje trago para vocês o combo de Oberon com a habilidade Nourish, sim, ela de novo, ela que quase não aparece neste seriado, que quase não tem episódio de Warframes usando esta habilidade. Bom, piadinhas à parte, é uma habilidade forte e que agregou muito no kit do nosso personagem, a ideia é basicamente a gente imbuir viral no nosso kit para poder bufar as nossas armas e também ter aí um multiplicador de energia mais elevado, permitindo que a gente spame habilidades e não dependa muito de arcanos de energia. Vou mostrar para vocês aí como funcionou, como ficou esse combo e eu espero que vocês gostem. Lembrando que se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. Se gosta muito do nosso projeto, considere se tornar membro e também fazemos streams de vez em quando aí no YouTube, então fique atento que às vezes o canal vai aparecer ao vivo, tá? Vamos começar com o Real Myth. Pessoal, como eu disse para vocês, a gente colocou a habilidade Nourish no nosso Oberon e para colocar Nourish a gente acabou tirando a primeira habilidade dele. A gente tinha que tirar alguma coisa do kit, então eu escolhi tirar a primeira habilidade, pois eu não queria perder a segunda por causa dos prox de radiação que ela espalha, por causa das energias que elas têm com as outras habilidades, da gente ganhar armadura, da gente ser imunido efeito de status, etc. Não queria tirar a 3, né, por motivos que eu gostaria de manter uma das habilidades mais importantes do personagem e a 4 também não, por aquela redução de armadura que ela dá para a gente e pelo controle de grupo, né? Então a gente acabou retirando a 1. Então Nourish no lugar da primeira habilidade e nos fragmentos do Arconte, pessoal, a minha câmera vai estar na frente atrapalhando um pouco, só que eu coloquei aí 5 cristais do Arconte vermelhos forjados em tal com força da habilidade. Força da habilidade é essa que vai dar aí uns buffs maiores, a gente vai ter um Nourish um pouco mais forte, a gente vai ter uma regeneração de vida um pouco mais forte, a gente vai ter mais buffs, a gente vai ter maiores multiplicadores aí para as nossas habilidades. Se você quiser, dá para fazer também uma versão meio tanque do Oberon, que eu não vou mostrar nesse vídeo, talvez eu mostre em um próximo vídeo mostrando uma versão mais tanque, mas também dá para colocar vários cristais azuis, aumentando a vida do Oberon, caso você queira. Aí você vai ter um Arframe com muito HP e até que fica legal também, tá? Mas forjabilidade eu achei um pouco mais interessante nesse caso aqui, então a gente colocou. Bom, vamos passar para a Build. Aqui na Build pessoal nós podemos estar observando que a gente tem alcance, duração e força. Três atributos que são bem importantes para o Oberon, então ele é um Arframe que usa muito todos os atributos de habilidade aí, só que força acaba sendo o que você vai estar, acaba sendo o que você vai estar priorizando aí. Então a gente tem o 7 Umbral que está dando para a gente vida, armadura e está dando para a gente também força de habilidade. Todos os atributos vão ser importantes, vida pelo conforto no level casual, armadura porque a gente vai estar usando aqui na Build, como vocês estão vendo, não estamos usando o Mod Flow ou o Prime de Flow nem nada. A gente vai estar usando bateria arcana, então a gente precisa de armadura nesse kit para a gente ter aí uma energia máxima relevante, tá? E força de habilidade que é muito importante. Força de habilidade nessa Build vai estar sendo proveniente do 7 Umbral, que o Umbral Intensify vai estar dando 77, mais esse Power Drift aqui, mais o Growing Power que só vai ativar quando a gente estiver dentro do jogo, mais o Arcano Ampliação e Chuva que também só vai ativar quando a gente estiver dentro do jogo, e os Cristais Vermelhos. Por default a gente tem 267% de força de habilidade, mas essa força aqui pode crescer para mais aí de 300%, a gente vai ter mais de quase 350% ali, minhas contas não estiver erada, tá bom? Então galera, fora a força de habilidade, a gente também está usando aqui um Adaptation para ajudar aí na resistência a dano, nos levels casuais, claro que um Eximus ou alguma coisa ainda vai acabar te matando, porém todavia o Oberon Orphine muito bom nesse sentido, porque caso algo venha te matar, você tome um hit muito forte, a gente tem o Phoenix Renewal, Ampliação da Terceira Habilidade, que quando você ou um aliado receber dano letal e estiverem sob o efeito da habilidade, vai anular esse dano letal e vai te curar em 50%, esse efeito entra em tempo de cooldown de 90 segundos, mas é relativamente confortável jogar com o Oberon no spot usando isso aqui. Tem gente que fala, ah, pra que o Oberon se tem Wisp? O Oberon tem objetivos diferentes, por mais que ele dê regeneração de vida também, ele também te dá um buff de armadura e nega sua morte, então, normalmente quando o pessoal pergunta se é o Wisp ou o Oberon, às vezes eu respondo, os dois, porque você não precisa de três Orphimes Carry, né? Você pode ter um Orphime dando dano, um dano controle de grupo, e dois Orphimes de suporte para missões Endurance, caso você queira. O Oberon ainda encaixa muito bem no jogo. Temos também Prime de Continuity para dar duração de habilidade, que vai ser muito útil para diminuir o consumo da nossa 3, aumentar a duração da nossa 2, aumentar a duração do Nourish e etc. E temos também Alcance. Dois modos, Stretch e Error Reach, vai dar 175% de Alcance. Alcance é esse que vai melhorar o raio de dispersão da Nourish, para os nossos aliados receberem um buff também. Vai aumentar o range da plantação do Oberon, que vai ajudar a gente a espalhar a radiação e ter imunidade a efeitos de status. Vai aumentar o range da 3, vai aumentar o range da 4. Alcance por si só, muito bom, tá bom? Então agora que a gente já falou sobre a build, vou mostrar para vocês um pouco de gameplay no Percurso de Aço. A gente vai estar usando o Border Prime com Encarno, e eu vou estar com a Epitaph também, mas não sei se eu vou ficar usando ela, porque eu estou buildando que logo, logo vai ter vídeo, tá? Bom galera, como eu disse para vocês, estamos aqui no Percurso de Aço, sobre eventos de Anino Void. Eu vou começar ativando o Nourish e colocando um pratinho de energia só para a gente abastecer o nosso Oberon. Junto a isso, vamos invocar a nossa terceira habilidade e o nosso Matinho para a gente pegar os buffs dele e já ficarmos com o nosso conforto, nossa regeneração de vida, tá? Conforme o jogo for passando, a gente vai pegar mais força por causa do arcano que a gente estava utilizando na nossa build. Então a gente recasta o buff já já, que a gente vai ter acesso a melhores buffs, tá? Mas como vocês podem ver, pessoal, é um sustain muito grande de vida, a gente tem aí um conforto muito grande, não só pela resistência do Oberon por causa dos mods e por causa do kit dele de regeneração de vida, mas também pelo controle de grupo. Os inimigos acabam sendo muito afetados pela radiação que você acaba espalhando quando você está jogando de Oberon, então eles não focam você. O Oberon acaba sendo muito, muito bom para jogar missões de sobrevivência, para jogar missões de... para jogar missões de... de defesa móvel, por um momento ele fugiu a palavra, mas é isso aí. Para jogar missões de defesa móvel e esse tipo de coisa. Outra coisa interessante que vocês podem estar observando é que os inimigos que batem na gente estão tomando efeitos de viral, ó. Eles estão tomando efeitos de viral. Então é bem interessante você ter no Orish no Oberon, não só para você ter buff de viral, mas também para os membros do Espadão serem beneficiados, porque toda vez que o inimigo te bate, você está procurando viral nele, tá? E nisso você acaba espalhando, não só com o Oberon, mas com qualquer Orpharm, isso é bom também. A gente também poderia estar retirando a armadura desses mobs, ó. A gente poderia estar retirando a armadura desses mobs, usando a 4. Então o Oberon também tem esse kit de redução de armadura, que pode ser muito útil para diversas situações. E a gente também está com o Kabat Yadaza, tá? Então os críticos que a gente está pegando são um pouquinho mais fortes do que o normal. Mas como o Falk é o Oberon e não é arma, eu esqueci de falar disso. Acontece. Ó, lembrando do que eu falei para vocês, que depois que o Arcanes tacasse um pouco a gente ia ter um buff aí das nossas... Das nossas buffs, né? Das nossas habilidades, então. Agora nós temos aí 673 de armadura adicional e 135 de regeneração. Tudo porque a gente está com um pouquinho do Arcano, né? Ele ainda não está no máximo. No máximo ele vai pegar um pouco a mais. Aí temos o Arcano no máximo agora. Vamos desativar a 3, invocar o matinho. Trocar um status pro Grupo em Power, trocar. Aí, 141 de regeneração e 700 de armadura adicional. Podem ver que graças ao Bateria Arcana também, ó, olha o tanto de energia que a gente tem. Nós estamos aí... Com... Se não me engano, o Bateria Arcana era para aparecer ali, não era? Só que eu não estou enxergando. 413 de energia, se eu não gostar. Contra Acólito, você tem a segurança de ter o seu... A sua vida aí protegida. Claro que se o Acólito acabar sendo daquele que desativa a habilidade, que tem esse aqui, você pode acabar correndo o perigo. Então tome muito cuidado. Mas como a gente consegue reduzir, a armadura dele é bem de boa de matar. Também tem uma versão da build de Oberon, onde você ficar spamando a habilidade 2 e matando os inimigos com radiação, que eu também vou mostrar para vocês, tá? Aqui no outro vídeo. E daí a gente não vai usar Maurício, a gente vai usar outra coisa, tá? E vocês podem notar também que a gente não teve problema de energia, mesmo sem usar energização. Nem toda build vai precisar de Simona, desse artampo, por mais que ele seja nunca utilizado principalmente por mim. Às vezes você não precisa ficar preso não. Esse foi o vídeo, esse foi o teste, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Porque a buildzinha do Oberon é realmente muito confortável de estar jogando. Bom, galera, esse foi o vídeo do Oberon Nourish. Eu espero que vocês tenham gostado desse como, gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, caso seja um fato aí, se você curtiu. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. Caso goste muito do nosso conteúdo, considere-se tornar membro, porque é baratinho e você pode estar ajudando muito o canal, tá? Lembrando também que eu faço lives na Twitch e também no YouTube, que agora a gente está fazendo lives em duas plataformas. Então, se você vê o canal do YouTube ao vivo, não deixe de colar para você falar com a gente. E se você quiser seguir na Twitch, o nome do canal está na tela. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Me fui. 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 Me fui.